A história que vamos contar hoje chegou até nós de uma fonte anônima, que simplesmente se identificou como Marcos. Não podemos assegurar a sua veracidade, mas se for verdade, isso significaria que uma das séries animadas mais alegres e inocentes contém por trás de si uma origem assustadora e sangrenta. Aconteceu há cerca de 15 anos. Mark morava com seus pais em uma fazenda no meio do interior da Inglaterra. A poucos metros de sua propriedade morava outra família, os Smiths, que criavam porcos. Depois os abatiam e vendiam para o açougueiro da cidade. No entanto, o negócio não ia muito bem. Tinham perdido várias linhadas e as vendas vinham diminuindo ultimamente. Era uma casa particular, pois era composta por apenas dois membros, Johan Smith, um fazendeiro de meia-idade, e sua filha, Peppa Smith. A esposa e a mãe da menina estavam na prisão. Ela havia sido presa alguns anos atrás para atacar o seu marido com um facão quando ele estava embriagado. A pobre Peppa e o vizinho de Mark era um de seus melhores amigos. Ele se lembrava dela como uma garota legal e submissa, apesar de tudo o que aconteceu. Ela tinha sardas no rosto e era um tanto rechonchuda, herdar a constituição física do pai. Alguns dias, Mark acompanhava Peppa para alimentar seus porcos. E claro, ele tinha seus favoritos. Era uma pequena família de porcos. O macho era um animal enorme e obeso, que também estava meio cego de uma infecção. A fêmea só conseguia ter dois filhos. Não era muito fértil. Um deles era um pouquinho fofo, que tinha uma peculiaridade curiosa. Seu som não era um... como o do resto de sua espécie, mas ele estava rosnando ferozmente. Isso sempre lembrava a Peppa com o rugido de um grande dinossauro. O outro porquinho não tinha essa singularidade, mas era extremamente grande em volume para a idade. Provavelmente foi o produto de uma mutação durante a gravidez no útero de sua mãe. A questão era que isso fazia parecer enorme em comparação com os outros. Peppa e Mark costumavam fazer desenhos a giz na parede do celeiro deste último. Um dia em particular, enquanto ele, que não tinha muita imaginação, estava pintando uma flor, seu amigo estava fazendo uma espécie de floresta um pouco estranha. Com o giz rosa, ele desenhou sua família de porcos favorita, usando vestidos e camisetas, o que os deixava muito engraçados. A Peppa viu que Mark gostou e orgulhosamente apresentou sua obra de arte. Por um lado havia a mamãe Pig. Ao lado dela estava George, que carregava um bicho de pelúcia de dinossauro nas pernas, porque gostava de rugir como eles. Atrás vinha a papai Pig, que usava óculos porque não conseguia ver muito bem. E o último membro da família se chamava Peppa Pig. A autora havia lhe dado o seu próprio nome porque gostava muito dela e ela se parecia muito com ela. Ela ficou tão feliz com o resultado que correu para o seu pai vê-lo. Quando o Sr. Johan chegou e olhou para o desenho, ele reagiu com uma raiva exagerada. Ele gritou com a Peppa que ela o havia alertado milhares de vezes para não se apegar aos animais. Ele sabia muito bem qual seria seu destino final. Na verdade, ele tinha acabado de consertar a máquina de moer carne, então iria ligá-la para continuar a produção. A família favorita da Peppa estava entre as primeiras a sofrer eutanásia devido às suas doenças. Os animais que ela desenhou com tanto amor na parede estavam com as horas contadas e estariam pendurados no açougue no dia seguinte. Peppa começou a chorar e foi até o Mark para um abraço, mas seu pai atrapalhou e a levou consigo para ajudá-lo a desfiar o lixo para alimentar os porcos. A menina estava com o coração partido. Mark podia ouvir o choro de sua própria casa, enquanto Johan cortava os animais em pedaços com facões. Um tempo depois, Peppa voltou para Mark com as mãos cobertas de sangue, que supostamente seria do animal favorito da garota. Em meio às lágrimas, ela usou para pintar o vestido de vermelho de seu desenho na parede do celeiro. Ela colocou um largo sorriso no rosto e parou de chorar. Ela olhou para Mark, caminhou lentamente e sussurrou se ele poderia ajudá-la a triturar o restante das peças. Seu pai estava descansando e ela tinha que cuidar de terminar o trabalho. O menino aceitou sem pensar e a seguiu até o triturador. Era uma enorme máquina automática de grande potência e a aparência imponente. Peppa ligou e a máquina começou a ressoar um som estridente e agudo. Mark ajudou a arrastar um balde fedorento cheio de tripas e pedaços de carne, melhor que podiam. O conteúdo era tão espesso e havia tanto sangue que era difícil dizer do que se tratava. O menino achou difícil conter a náusea, então se afastou enquanto a Peppa jogava os restos na máquina. Então um rangido mecânico, como se a máquina tivesse tendo dificuldade em rasgar a carne. Provavelmente o Sr. Johan não tinha consertado tão bem quanto pensavam. De repente Mark congelou quando a Peppa tirou do balde uma espécie de membro alongado, muito semelhante a um braço humano. Ele não acreditou muito nisso até que pode perceber perfeitamente que terminava em uma mão. Ele olhou com terror para Peppa que ainda estava impassível com seu trabalho. Ela percebeu que em um dos dedos havia uma pequena aliança de casamento de ouro. Ela a pegou e olhou para ele por alguns momentos, até que com um gesto relutante ela a jogou em um canto do celeiro e jogou o braço na máquina, que continuou a rugir e emperrar. Mark desviou o olhar. Ele não queria ver novamente durante o tempo interminável que Peppa levava para terminar com o conteúdo do balde. Do outro lado da máquina, de onde saía uma pasta espessa e fedorenta, também começou a escorrer muito sangue, jorrando contra as paredes. Quando finalmente terminou, Peppa desligou a máquina e houve um silêncio assustador. Com uma pá e um carrinho de mão, ela reuniu alguns dos restos destroçados e os levou para o incubatório. Lá ela alimentou a sua família favorita de porcos, enquanto os acariciava com amor. Mark a acompanhou sem dizer uma palavra até o anoitecer. Terminada a tarefa, Peppa se despediu dele e foi para casa. Os dias se passaram e não havia mais sinais de atividade na fazenda Smith. Vizinhos preocupados alertaram a polícia local, que foi até lá, mas não conseguiu encontrar Johan e a pequena Peppa em lugar algum. Após vários dias rastreando a área sem encontrar pistas, eles foram dados como desaparecidos e a fazenda foi fechada. Mark sentou-se na varanda da sua casa para ver como os animais eram movidos, inclusive aqueles que constituíam aquela família tão querida da Peppa. Ficou mais um pouco olhando o desenho, a obra-prima da Peppa, que ficou gravada em sua memória. Ele nunca quis contar à polícia sobre o que tinha visto, nem incriminar sua melhor amiga, porque não fazia mais sentido agora que aquele pesadelo havia acabado. Ele guardou o fato bem no fundo e não pensou mais nisso, como se nunca tivesse acontecido. Até muitos anos depois, quando já era adulto e estava em um bar com um amigo, eles comemoraram que ele havia conseguido entrar na televisão com um contrato de estágio. Sua oportunidade era para fazer um projeto para uma nova série de animação infantil. Algo alegre e colorido, com animais como protagonistas. Suo amigo estava desesperado. Ele não conseguia pensar em nada que valesse a pena. O lampejo daquele desenho em seu celeiro veio à mente de Mark e decidiu contar a ele uma história que ouviu quando criança, a de uma porca chamada Peppa Pig. Bem-vindos, amantes do terror! Hoje traremos para vocês uma história que remete a 1975. Prepare-se, porque ela certamente não os deixará indiferentes. Uma mãe solteira e sua filha de 12 anos, Elizabeth, foram convidadas para uma festa na casa dos avós. Eles estavam comemorando 40 anos de casamento e, embora não se dessem bem com a filha, queriam compartilhar aquele dia especial com elas. Mas no final, a mãe decidiu que levaria a Eli para a festa e iria embora. E ela não queria estar lá e também tinha muito trabalho. Depois da festa, os avós trouxeram a menina para casa. Na entrada, notaram algo estranho e pediram à neta que esperasse no carro. No entanto, ela silenciosamente o seguiu para dentro. O que eles descobriram foi absolutamente horrível. Assim que a avó cruzou a soleira, ela soltou um grito assustador. A sua filha estava deitada no chão morta, com uma expressão de terror. Havia uma nota ao lado do corpo que dizia, Nunca responda! A menina ficou chocada, dando uma última olhada no corpo de sua mãe. O caso foi encerrado por falta de provas de agressão e declararam que se tratava de uma morte natural. Elizabeth foi morar com seus avós, que ficaram responsáveis por criá-la e dar-lhe amor. Viviam em um antigo complexo militar, quase não restavam vizinhos, mas adoravam o local justamente por sua tranquilidade. Com o passar do tempo, a menina foi crescendo e os avós já a deixavam sozinha de vez em quando. Em uma dessas vezes, ela estava na sala assistindo televisão, quando de repente ouviu o nome dela. Elizabeth! A sua primeira reação foi se virar para ver quem a estava chamando, mas lembrou-se de que estava sozinha e pensou que provavelmente fosse fruto da sua imaginação. Ela decidiu ir para a cama. Os seus avós não demorariam a chegar? Porém, ela ouviu novamente como se alguém dissesse o seu nome. Desta vez, pensando que talvez já tivessem chegado, ela respondeu. O que foi, vó? Mas ninguém respondeu, então ela insistiu. Não ouvindo mais nada, ela desceu para ver se seus avós tinham realmente voltado. Mas não, a casa estava completamente vazia. Ela começou a ficar muito nervosa e se trancou no quarto dos avós com um bastão na mão. Não parava de pensar sobre o dia da morte da sua mãe. Novamente aquela voz. Ela respondeu, mas ninguém apareceu e ela ficou apavorada. De repente, ela ouviu passos correndo para dentro da sala. Ela congelou enquanto observava a porta abrir lentamente. Mas nada aconteceu. Ela decidiu se levantar e olhar para o corredor. Quando não viu ninguém, começou a chorar, muito frustrada com tudo o que estava acontecendo. Ela tirou o celular do bolso e tentou ligar para os avós. Mas o celular não tinha sinal. Era um pesadelo horrível. E assim que encostou o fone no ouvido, ouviu de novo. Elizabeth. Ela jogou o celular o mais longe que pôde e correu para debaixo das cobertas, muito assustada. Então ela ouviu as chaves abrindo a porta da frente e alguém gritou o seu nome novamente. Pensando que estava salva, ela desceu correndo as escadas em busca de seus avós. Mas, para sua surpresa, não havia ninguém. E outra vez, não entendeu nada. Sem parar de chorar, ela voltou lá para cima, desesperada, para que aquele pesadelo acabasse de uma vez por todas. Mas, quando chegou lá, sua avó estava lá. Ou assim, ela pensou a princípio. Mas, ao observá-la com atenção, percebeu que algo estava errado. Aqueles olhos cheios de ódio não apareciam em nada com os de sua avó amorosa. Não era ela. Mas quem era? Essa senhora disse, Nunca os responda. Aquela frase trouxe de volta muitas memórias horríveis. De repente, as luzes se apagaram e ela sentiu como se tudo ao redor estivesse se movendo. Aquela criatura foi se aproximando cada vez mais, até que acabou agarrando-a pelos pés. Parecia que era o seu fim. De repente, passos apressados foram ouvidos e a sua avó entrou na sala. Aquela criatura desapareceu e elas se abraçaram. A sua avó lhe explicou que aquela era uma alma que se aproveitava das pessoas que atendem ao seu chamado. Isso foi o que aconteceu com a sua mãe. Mas ela nunca poderá fazer nada se a pessoa de quem ela se transformou aparecer. A sua avó salvou a sua vida e ela se lembrará para sempre de nunca responder. Muita gente, até mesmo os adultos, tem bonecas decorativas em casa. Alguns ainda mantêm as que tinham quando eram pequenos. Elas provavelmente decidiram se livrar delas quando conhecerem essa história. Faz muitos anos que uma garotinha com cabelos loiros e olhos azuis, chamada Nina, saiu para brincar em uma floresta sozinha perto da sua casa. Quando voltava para sua casa, ela tropeçou em um arbusto e encontrou algo estranho entre os galhos. Uma linda boneca de porcelana. Um tanto suja e gasta, mas com um sorriso encantador. Ela se encantou e decidiu levá-la consigo. Em seu quarto, ela começou a pentear e desembarneçar o cabelo. E ficou surpresa ao ver que estava cheio de plantas e cheirava musgo. Mas ela não se importou. Ela borrifou o perfume nela. Deu a ela o nome de Lulu. E à noite, elas dormiam abraçadas. Na manhã seguinte, ela continuou brincando com ela. E teve a ideia de sentá-la no parapeito do seu quarto. De repente, sem motivo, a boneca caiu para trás. E a Nina, assustada, correu para salvá-la. Mas ela não conseguiu. E, com impulso, também caiu de cima do parapeito. Sua mãe, ouvindo um grito e um golpe forte, correu para fora assustada. Lá, ela encontrou a terrível imagem da boneca despedaçada. E a sua própria filha ao lado dela, cheia de machucados e contusões. Chamaram a ambulância. Mas nada pôde ser feito por sua vida. A pobre garota sangrou até a morte. Os pais de coração partido não puderam continuar morando naquela casa. Então decidiram vendê-la. Não demoraram a encontrar novos donos. Uma mãe solteira que vivia com seu filho, Max. Quando se mudaram, encontraram a casa vazia. Havia apenas alguns móveis cobertos por lençóis. E uma boneca de porcelana. Um tanto suja e velha, mas bem conservada. Esperando por ele sobre a mesa do corredor. Eles presumiram que os antigos donos a haviam esquecido e a guardaram no sótão. Nessa mesma noite, Max teve um terrível pesadelo. Onde viu uma garota de cabelos loiros e olhos azuis, toda ensanguentada, gritando. Foi culpa da Lulu! Não chegue perto dela! O sonho se repetiu por várias noites e ele decidiu contar a sua mãe. Ela, intrigada, procurou saber mais sobre os antigos donos da casa. Foi assim que descobriu sobre a morte trágica da Nina. Que parecia ser a mesma garota dos pesadelos de Max. Mas ela não descobriu nada sobre a Lulu. Decidiu não contar nada ao filho para não assustá-lo mais. Torcendo para que fosse apenas uma coincidência e os pesadelos acabassem. Uma noite, Max estava indo para o seu quarto dormir. E no corredor esbarrou com uma boneca sinistra. Como ela havia parado ali? Talvez a sua mãe estivesse dando uma olhada nela. Ele mesmo a examinou e descobriu que ela tinha um nome bordado no vestido. Lulu. Assustado, ele a devolveu ao seu lugar no sótão e a trancou. Nervoso, ele demorou para dormir. Porém, finalmente adormeceu. À meia-noite, uma série de golpes violentos o acordou bruscamente. Ele saiu tremendo para o corredor e no topo da escada, sentada no chão, encontrou a Lulu novamente. Olhando para o pé da escada, ele teve uma visão assustadora do corpo da sua mãe, contorcido e machucado. Ao olhar para trás para a boneca, pode-se ver que agora ela tinha uma aparência diferente. Ela tinha um sorriso malicioso e olhos vermelhos brilhantes. Com um susto, Max acordou assustado em sua cama. Por sorte, tinha sido apenas mais um pesadelo. E aos poucos, ele conseguiu recuperar o fôlego. Quando ele se deitou, ele percebeu que tinha uma protuberância sob os lençóis. Ele colocou a mão e não pôde acreditar no que viu. Era a boneca sinistra, com aquele sorriso adorável e sua pele perfeita de porcelana. Bem-vindos, amantes das trevas. Certamente você conhece alguém que já trabalhou como babá. Pode ser uma maneira fácil de ganhar dinheiro extra, a menos que você tenha o azar de encontrar a criança errada. Priscila sempre quis ser babá. E aos 18 anos começou a cuidar das crianças de seu bairro. Ela logo percebeu que era um trabalho simples e cuidou de sua reputação para aumentar os seus clientes. Um dia, Dona Lourdes, uma velha estranha que andava de bengala e mancava muito, quis contratá-la. A jovem aceitou sem pensar ao fazer perguntas. Afinal, nunca havia recebido 150 dólares para cuidar de uma criança. Na manhã seguinte, estava em frente à porta aberta da casa grande e escura de Dona Lourdes. Ela explicou que Talita, de quem ela iria cuidar, era uma garota tímida que não lhe daria muito trabalho. Priscila se surpreendeu. Nunca soube que a velha tinha netos, nem tinha visto crianças brincando ali. Sem mais delongas, chamou a menina para recebê-la. E Dona Lourdes indicou que ela estava no porão. Ela desceu as escadas com um pouco de medo. A cada passo que dava, tudo parecia mais estranho e sinistro. Em um canto da sala, vê uma figura infantil de costas. Em um vestido antiquado, ela se virou e seu coração deu um pulo quando viu que uma máscara bizarra cobria o seu rosto. Talita deu alguns passos para trás com medo. Priscila disse para ela não ter medo, que ela estava lá para brincar e que seriam boas amigas. Ela foi até a parede, que estava coberta de recortes de jornais antigos. Ao se aproximar, ela pôde ver que eles estavam falando sobre uma notícia trágica. Um infeliz acidente de trânsito destrói uma família. Um casal e sua filha morreram no local. Só a avó conseguiu sobreviver. Estavam acompanhados por fotos estranhas de um carro em chamas e uma bagunça entre os ferros. Priscila imediatamente olhou para a garota, que estava mais perto agora. Mas ainda a observava com ressalva. Seu primeiro pensamento foi fugir dali. Mas ao se virar, deu de cara com Dona Lourdes, que cruzou seu caminho. A babá tentou dar uma desculpa esfarrapada, dizendo que não estava bem. Mas a velha já havia percebido o que estava acontecendo. Eu vou deixar você ir, não se preocupe. Mas primeiro, deixe-me explicar. Ela disse a ela que quando perdeu sua família no acidente, ela ficou mal. Ela removeu o céu e a terra para encontrar uma feiticeira, conhecida por fazer verdadeiros milagres. Ela disse a ela que poderia reviver um dos mortos, mas apenas um. A velha teve que tomar a decisão mais difícil de sua vida e escolheu a sua neta. Priscila não conseguia acreditar. Ela pensou que elas estavam tentando pregar uma peça nela para assustá-la. Então Dona Lourdes chamou Thalita gentilmente. A garota saiu da sala, ainda com passo tímido. A velha pediu-lhe que tirasse a máscara. E a babá viveu o maior horror de sua vida ao ver seu rosto em decomposição. A menina ficou sem graça e imediatamente escondeu o rosto. De repente, a velha atingiu Priscila nas pernas com sua bengala, fazendo-a cair de joelhos. Horas, você fez Thalita se sentir mal. Por que você não faz as pazes brincando de maquiar? Com certeza ela pode te dar alguns conselhos. A garota tirou uma navalha de barbeiro do bolso e se aproximou da babá com um sorriso malicioso. Um garoto nos mandou histórias baseadas em lendas. Então hoje vamos contar a vocês uma delas. Preparados? Vários séculos atrás, dizem que existia uma cidade no meio do nada. Sua principal peculiaridade era o tamanho de seus habitantes. Todos eles mediam mais de dois metros. Por isso era conhecido como a Vila dos Gigantes. Outra coisa curiosa sobre aquele lugar era o seu rei. Ele era uma pessoa estranha e caprichosa. Ele havia sido criado com todos os luxos do mundo. Então ele achava que governar era um jogo. Ele frequentemente tomava decisões imprudentes apenas por diversão. E é por isso que ele era temido por todos os habitantes locais. Outra de suas características era o seu apetite insaciável. Ele tinha vários criados apenas para garantir que a sua despensa estivesse sempre cheia. Não podia faltar nada. Se o rei pedisse algo e não tivesse, as consequências poderiam ser terríveis. Ao mesmo tempo, uma terrível crise atingiu a cidade. Os vizinhos não tinham o que comer, a terra já não dava frutos e aos poucos as reservas iam se esgotando. Isso irritou muito o rei. Então ele enviou dois dos seus melhores caçadores para trazer carne. E diz que deveriam trazer ou iria matá-los. Mas depois de vários dias visitando as montanhas perto da cidade, as coisas pioraram. Não havia um único animal. Todos já haviam sido capturados e comidos. Os vizinhos estavam morrendo de fome. E o rei, embora ainda tivesse um pouco de comida em casa, ficava cada vez mais zangado com seus criados. O clima entre os vizinhos ficou tenso, com limites inimagináveis e brigas e saques tornaram-se comuns. A Casa Real teve que se tornar uma verdadeira fortaleza, com guardas vigiando todas as entradas. Mas a sua majestade só se preocupava apenas com a comida. O seu apetite era insaciável. E ele não se importava com o que acontecia ao seu redor. Os servos já haviam sofrido agressões, ameaças e, inclusive, já haviam sido assassinados. Já estavam desesperados para encontrar uma solução para o rei. Fariam de tudo para agradá-lo e ter um pouco de tranquilidade. Ele mesmo deu a resposta quando eles voltaram de mãos vazias. Ele os enviou de volta ao exterior com uma ordem clara. E as coisas começaram a melhorar. Depois de apenas dois dias de caça, os homens chegaram ao palácio anunciando que tinham carne. O rei agiu como louco. Ele finalmente poderia satisfazer os desejos de seu estômago. Os súditos que moravam com ele respiravam aliviados. Eles finalmente poderiam ficar tranquilos. Chegou o momento de servir a comida. E, misteriosamente, os caçadores já haviam tido o cuidado de cortar tudo. Costumava ser um trabalho que os cozinheiros faziam, mas, nesse caso, eles haviam adiantado. O rei, com sua ânsia de comer, pediu para não cozinhar a carne. Estava com muita pressa e a comeu crua. E assim foi. Pouco a pouco, ele foi devorando tudo o que foi colocado no seu prato. Ao mesmo tempo, o sangue ia impregnando em tudo. As suas roupas estavam completamente vermelhas e havia um cheiro horrível na sala. A criada, encarregada do serviço, saiu do quarto prestes a vomitar. Ela não aguentou suportar aquilo e ficou muito curiosa. Começou a procurar os caçadores para perguntar que tipo de carne eles haviam obtido, já que ela nunca tinha visto nada igual. Mas o que ela encontrou a deixou paralisada. Nos galpões onde os homens trabalhavam, havia muitos ossos que ela identificou imediatamente. Eles eram humanos. Ela não podia acreditar no que via, suas roupas ainda estavam lá. Estavam rasgadas, como as de um mendigo. Os trabalhadores olharam para ela com uma cara triste e disseram, não sabemos por quanto tempo podemos mantê-lo feliz. Apenas procure não ser a próxima. Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like se você curtiu. Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.